Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou por falta de complicação Mesmo sabendo que era um falso amor Só os apaixonados agora, hein? Eu me dediquei em você, nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Gostar de mim? Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Me peguei juntando as partes da nossa união E se quebrou por falta de complicação Mesmo sabendo que era um falso amor Era um falso amor Eu me dediquei Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Gostar de mim? Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi sem perceber E agora meu Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem merecer Me deixou Me deixou na solidão A solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber Eu me envolvi sem perceber Eu me envolvi sem perceber Não tô com certeza Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem descobrir Não consigo Choro, dói no peito Já vintei Já vintei Já vintei Já vintei Já vintei Só por você Já vintei Já vintei Já vintei Ei, 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 ei Dizem que não vou me arrasar Já não dá mais pra viver você Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter Final feliz Eu já tentei te esquecer Já tentei me conformar Em outro alguém já adorei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde fui, eu errei Impossível entender Tudo que fiz eu já nem sei mais E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Ai, doeu, ai, doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Eu choro, dói no peito A saudade faz chorar Eu já tentei me esquecer Eu já tentei me conformar E não falei, já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde fui, eu errei Amazene, canta aí, canta aí Já tentei Eu já Já tentei me conformar Já tentei me conformar Já tentei me conformar Já tentei me conformar Obrigado Eu quero oferecer, nós queremos oferecer essa canção a você que está com saudades de alguém Vem a noite O tempo passa O tempo passa E a saudade me maltrata E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Sinto falta Sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Quem tá sem te ver Só vai machucar Louca paixão Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Uma mãozinha pra cima Todo mundo balançando assim Oh, 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 deixa eu te amar Oh, oh, deixa eu te amar Oh, 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 deixa eu te amar Passa o dia, o tempo passa Oh, 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 e a saudade me maltrata Tô carinho, tô sozinho Oh, 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 eu sinto falta do amor Tô assim, amiga, que você sabe dar Que eu ouvir Ficar sem te ter Pô na paixão Pô na paixão Deixa, deixa Deixa eu te amar Pô na paixão Pô na paixão Não consigo todo mundo assim, vem! Oh, 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 oh Deixe eu te amar Deixe eu te amar Deixe eu te amar Deixe eu te amar Beijo, 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 beijo Beijo, beijo Que corão é esse, hein? Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me desfacei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me desfacei de mar Pra ganhar seu amor Eu adoro essa canção Que todos os exaltomanicos adoram também Vamos dividir essa emoção Todos os exaltomanicos adoram também Se pudim de te levar Sonho pra nunca voltar Eu nunca fui acreditar Mas que perdi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vem Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me desfacei de mar Me desfacei de mar Todos os exaltomanicos adoram também Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Exaltomanicos adoram também Exaltomanicos 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 Vão ficar Vão ficar pra sempre Aqui Aqui Senhoras e senhores de todo o Brasil Os aplausos de vocês O melhor cantor de samba de todos os tempos Meu ídolo Pericles Rádio Mania Rádio Mania O swing de simpatia Ao vivo Vimos planos jogados no chão Vivações caindo em pedaços Nossa história e o amor que eu te dei Indo pro espaço As lembranças ficaram em mim As viagens, os cartões postais Seu perfume, seu jeito, seus beijos São coisas tão reais Será que vai ser Daquelas frases de amor Que me falou no auge do prazer Ou tudo se perdeu Em tão pouco tempo Será que já esqueceu Da nossa música Tocando, embalando O nosso prazer Será que não valeu Nosso sentimento Tô pensando em você Tô aqui Tô querendo você pra mim Eu tô num quarto Trancado, chorando, calado Tentando aceitar o fim Dentro das cartas que eu já reli Vendo as fotos que eu já reli Com telefone ligado Esperando quem sabe Você ligar pra mim Será que já esqueceu Daquelas frases de amor Que me falou no auge do prazer Com tudo se perdeu Ninguém Então, em tão pouco tempo Será que já esqueceu Da nossa música Tocando, embalando O nosso prazer Será que não valeu Nosso sentimento Tô pensando em você Olha o que a internet faz A galera já tá cantando É isso aí Eu tô num quarto Trancado, chorando, chorando, calado Acertar o fim Aceitar o fim Tentando as fotos que eu já reli Com telefone ligado Esperando quem sabe Você ligar pra mim Liga pra mim O telefone ligado Esperando quem sabe Você ligar pra mim Maninha Pode até falar que nada aconteceu Mas no seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da sua mão Se ela arrumou de pressa Me enganou Disse o outro ano que já decorou Me deixou Perdi Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Sinto o que já foi saindo do som Ao te ver Ao te ver Partir E eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar Vou te confessar Difícil é difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas no seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da sua mão Se abriu Se abriu nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Me encarou por menos de um segundo Me encarou por menos de um segundo Me encarou por menos de um segundo Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Difícil é difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você 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 Eu sei Eu sei Eu sei Fique à vontade pra me esquecer Eu não vou te ligar nem procurar saber Eu vou Eu vou te confessar Fique à vontade pra me esquecer Fique à vontade pra me esquecer Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Eu sei Eu sei Eu sei Fique à vontade pra me esquecer Eu te amo É a vontade pra me esquecer Pra gente Eu 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 não quero te perder É que maltratar desse jeito amor 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 de quem? É sempre essa história de ficar de mal É sempre essa história de ficar de mal Espero que um dia não seja tal Pra quem? Pra gente Não tem jeito Meramente Eu conheço Eu conheço Nossa história Obrigado Obrigado Coisa de pele Beijo na boca No meio da rua Sem ter ordem Sem ter ordem Eu aceito Eu aceito Eu aceito ser o seu picante Tomarote Nosso caso é desse jeito Mas vai ser pra sempre Onde tem que ser amado Só que hoje é tanto comum Que isso, hein? Tá fora da lei, hein? Canta nosso sentimento Beijo na boca Fazer um louco Meio da rua Meio da rua Sem ter ordem Meu grau Lugar Eu sei que teu custo Sem ter dado O prédio Mas acontece Proteção Não dá mais gente Me diz Quem nunca viu por atração Quem nunca dividiu Pra dois o coração Quem nunca viveu Relacionamento a três A quatro A cinco A seis Eu aceito Eu aceito ser o seu picante Você aceita o seu lugar de amante E assim a gente vai vivendo Esse amor fora da lei E o perigoso Esse nosso amor bandido É tão gostoso Todo mundo já viveu Já passou por isso Quem não se abençoa Fora do compromisso Você entregou fora de casa E não conseguiu voltar Nosso caso é desse jeito Mas vai ser pra sempre Quando o mundo já viveu Então se confeta a gente Vamos dizer que isso é errado Ter amante e namorado Só que hoje é tão comum Que nós somos apenas mais um Todo mundo já viveu Quem nunca traí E não conseguiu Sem querer morrer E não conseguiu voltar E nós somos apenas mais um Você nunca traiu Sempre o tempo fechou O sol já não brilha Eu já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Pergulhar nesse amor De que valeu Tanta promessa, tantos planos Que aconteceu Em nossas vidas foi engano Como salvar em nós que não vestiu É só colocar a mãozinha pra cima e vai lançar, hein? Não querendo fugir das luzes Mas você não sentiu Isso é o seu fondeirão! Posso nos amar demais Bater na mesma treca não dá mais Ação que não teve calor A povo fazer sem tensão É sentimento que não vem É sentimento que não vem Do coração Sei que o tempo fechou O sol já não brilha Eu já não brilha Eu já não brilha Mergulhar nesse amor De que valeu De que valeu, de que valeu, Caldeirão? De que valeu Tanta promessa, tantos planos Que aconteceu Em nossas vidas Foi engano Como salvar em nós Salvar em nós que não vestiu E a galera vira a palma na mão Tô querendo fugir da ilusão Com você não senti emoção Posso nos amar demais Bater na mesma treca não dá mais Ação que não teve calor Amor por fazer sem tensão Obrigado, Caldeirão! Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nasceu FM O Dia Acústico FM O Dia Acústico E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Esse romance Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Vou me errar Vou me errar com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Vou me errar com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Semana Maluca Da FM O Dia E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Esse romance Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Vou me errar Com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Vou me errar Com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Cante com a gente Deixa baixo Vamos ver E nunca mais Vou errar Vou me errar Quero prazer Te amar É tempo É tempo de aprender E nunca mais Vou errar É semana maluca É tempo de aprender É tempo de aprender Cústico Cústico 100,5 É tempo de aprender Sei que prometi Não chorar Se a nossa história acabar Mas as coisas não são assim Não, não Teu adeus doeu Foi o fim Tente entender Não fiz nada pra merecer Esse vazio em meu coração É culpa da sua decisão Olha pra mim E veja como estou sofrendo Meu coração Se machucou, sangrou por dentro Estou a ponto de enlouquecer Estou a ponto de enlouquecer Por você Por você Por você Você sempre vai embora Mas teu coração Chama por mim Mas teu coração Chama por mim Estou a ponto de enlouquecer Essa aqui também não pode faltar O que será que eu tenho que fazer Pra te mostrar Pra te mostrar que o meu amor é pra valer Já fiz de tudo Já fiz de tudo pra te conquistar Já fiz de tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te falar Feche os olhos Abre o peito E deixe o meu amor entrar E agora Não tem jeito Dizer que já não vai rolar Me deixa te fazer Feliz Não fala nada agora FM, dia, diz Tô aqui pra ser teu namorado E não quero não como resposta Vem sem medo e fica do meu lado E aceita essa minha proposta Não vamos deixar pra outro dia Esse amor já não é mais engano Nossa história virou poesia O que será que eu tenho que fazer Pra te mostrar que o meu amor é pra valer Já fiz de tudo pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te falar Feche os olhos Abre o peito E deixe o meu amor entrar E agora Não tem jeito Dizer que já não vai rolar Me deixa te fazer Feliz Não fala nada agora Não fala nada agora É o coração quem diz Não fala nada agora É o coração quem diz Não quero não como resposta Quero ouvir a fêmea, dia E aceita E aceita Essa minha proposta Não vamos deixar Não vamos deixar Esse amor já não é mais engano Nossa história virou poesia Em forma de canção Tá a dizer É que é meu dia Te amo É o coração quem diz Não fala nada agora Te amo E aceita Essa minha proposta Não, 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 não Não, 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 não Esse amor E a luz já não é mais engano Nossa história virou poesia Em forma de canção pra dizer FM de A te amo Deixe o sonho nos levar Há um lugar pra eu ver Essa paixão que iluminou meu coração Deixe o beijo acontecer O amor vencer, a página, o sol brilhar A ver e o mel pra adoçar Tanto amor! Tanto amor, troca feliz E apenas uma brilha fechada As trazes mais bonitas que eu vi Tanta dor ficou aqui Tomando conta desse meu olhar Mas sei que alguém deve estar aí Pra quê? Pra quê? Pra quê? Tanto amor, troca feliz E apenas uma brilha fechada Tantas palavras Não diga nada Vem logo me amar E apenas uma brilha fechada E apenas uma brilha fechada E apenas uma brilha fechada Vem logo me amar Tanto amor, me abraça E apenas uma brilha fechada 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 Vem logo me amar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Deixa o sonho Meu amor Canal BSV Pra te amar Eu te desejo Ô Vitor, canta pra sua mulher agora O Megistã Pra não sofrer Rebassa, mulher Pra te amar, um sonho de luz Sem soltar, foi minha maior lição Certo de ser, um homem feliz Eu te amei, como jamais senti Por alguém assim, eu não vou sentir Amor, eu não vou sentir Senti, e ainda sinto mais Pois não foi bom, não foi bom O vento vai trazer você pra mim A de uma minha Mas, a minha lágrima o vento cega A minha voz do peito se liberta Pois não foi bom, não foi bom O vento vai trazer você pra mim E certo de ser, um homem feliz Eu te amei, vivendo em plena harmonia Eu vim cantar aqui na Rádio Maria E certo de ser, um homem feliz Eu te amei, como jamais senti Por nada assim, amor eu senti O amor eu senti, senti E ainda sinto mais Mas, a minha lágrima o vento cega A minha voz do peito se liberta Pois não foi bom, não foi bom O vento vai trazer você pra mim Vai trazer, vai trazer, vai trazer Mas, a minha lágrima o vento cega E a minha voz do peito se liberta Pois não foi bom, não foi bom O vento vai trazer você pra mim Só pra mim Diga pra mim o que sou Quem te faz delirar, esquecer o pudor Quem mais soube te amar Vejo no seu olhar, é tão clara emoção Quando a gente se dá, pega fogo É mais forte querer Se você me beijar Não vou mais responder Por mim É entrega, é paixão Os sentidos se vão Pra nós dois O desejo começa no mesmo E terminar Em nossos lençóis É demais É tão lindo Seu jeito Mulher e menina Seu jeito que a gente se dá, pega fogo o amor É tão forte que a gente se dá, pega fogo o amor É tão forte que a gente se dá, pega fogo o amor É demais, é tão lindo o teu jeito, mulher e menina Se estamos a sofrer, nós por nós do desejo Começa, é só um beijo e termina Em nossos canções, é demais, é tão lindo o teu jeito, mulher e menina Se estamos a sofrer, nós por nós do desejo Já não dá mais pra responder Me entregar, tente entender Foi tão legal, quanto durou Ponto final, tudo acabou Parece que você nunca percebe Que quando a mão na tarde desfraquece Eu sei que é difícil encarar a decisão Eu sei que pra vivermos um pouco do mundo E eu sinto é muito louco E parar é melhor pro coração Sei lá, quem dera se eu pensasse igual a você Sei lá, talvez pudesse entender Sei lá, quem dera se eu pensasse igual a você Sei lá, quem dera se eu pensasse igual a você Sei lá, quem dera se eu pensasse igual a você Sei lá, talvez pudesse te entender Sei lá, quem dera se eu pensasse igual a você Sei lá, quem dera se o amor sorrisse pra mim Não dá, fingi um sentimento assim Já não dá mais pra responder E me lembrei lá, tente entender Foi tão legal, quanto jurou No final, tudo acabou Parece que você nunca percebe Quando amor acaba e enfraquece Eu sei que é difícil encarar a decisão E sei que pra vivermos um conjunto Tudo que eu sinto é muito pouco E parar é melhor pro coração Sei lá, quem dera se eu pensasse e vou Sei lá, talvez pudesse te brilhar Sei lá, quem dera se o amor sorrisse pra mim Não dá, fingi um sentimento assim Sei lá, sei lá, sei lá Sei lá, quem dera se eu pensasse e vou Igual a você Sei lá, talvez pudesse te entender Sei lá, quem dera se o amor sorrisse pra mim Não dá, fingi um sentimento assim E sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sei lá Sei lá